A CIDADE NO BRASIL 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 Que você é imediato sobre o rinavimento de Draupadi. Ele dá pra que ele tenha encontrado no corpo. A entrava da Veth. Se morrer em paz, indivíduo o prigado em paz. O prigado em paz não está apaixonado. Porém, ele não está apaixonado. Para que ele não está conseguindo. Não está apaixonado por ela, não está saindo. Não há nada. Deus 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 Deus! Purnava tiveram 3 para solucionar e no life, pois o Drapadi Devos tambouram? que deve ter participado tem como o Drapadi Devos, como Bidar theydem O que é o Drapadi Devos? Habunathita Ramasit as ancestors Lenovo Hethiamente tem como an ониather No matter oflagustar made a Drapadi Devos, como Drapadi Devos Com touch on everyone Ru faced os vários parcees É que o processo de fazer o que está acontecendo é o que está acontecendo. Ele vai dar uma peça para outra pessoa. Ele vai dar uma peça para outra pessoa. Ele vai dar uma peça para outra pessoa. Ele vai dar uma peça para mim. Eu sei que, quando ele fez um mal por mim, ele fez um mal. Ele fez um maltyado com Deus, e não fez nenhum mal, ele fez um mal. Ele fez um malhymão, ele fez um malуса e um mal. Todos oslagos de Deus e outros. Eles falaram assim, e que ele fez um maluco? Eu disse que, neste momento eu sei que ele fez um mal de Deus. Ele disse que ele fez um maluco nesse mundo, Eu falo assim, ou você fez isso e aí no que잡ou aestheticse within the other dia acpareceu é dheimgi tra겠습니다 tambémfish zweite há dom ou nãothimos você quer se elvar uma pessoa sempre através daqui você quer se telvenha vai vindo vai vindo você quer vindo vai né A pessoa não é Tivinhuin dieu O espíritu A pessoa ter humano A pessoa ter humano Mas a pessoa mede Ficou E não vai ser A pessoa ter de karma Ele dest castanha a pedacalha. Ele destifica os caras no arjuno, ele destifica o tronachari. Ele destifica os adhemagadho. Ele destifica as adhyses. Ele destifica o tronachari. Eu quero encerrar, eu quero falar com você. Não, que não a gente se sente. Sim, que não a gente se sente. Então, eu quero falar com a Dournacharya. Eu quero falar com a Dournacharya. Você não quer dizer que você não semetes nada a todos vocês. O que ele disse? Nós não temos pensado como ele. Eles não têm pensado que nós não estamos dizendo antes de você. Não temos pensado que cada um homem não veio. Esse mundo só diz que ele está dizendo que uma gurus, nós nãoemos pensado. Quem ia não adernar, ele não fez. Hala que não tem uma família, não tem uma família. Dizem que Deus te abençol. Dronacharya Dronacharya Parushurama Dronacharya 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 Drupadana 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 Dronacharya 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 Drupadana 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 Ao invés de relar a sua alma, isso é Muller, o que significa que ele não dá dizer que ele não lhe dá uma vida de seu corpo, ele não dá uma vida de ele, ele não dá uma vida de meu corpo, então ele não dá o processo de relar a sua alma, então ele não dá o parceiro. E aí O que é isso? isso aí. Isso aí. É isso aí. É isso aí. Isso aí, é assim. Isso aí. É isso aí, mesmo que ele não conhece a gente para o outro livro. Ele não conhece a gente. Ele não conhece a gente. Quem é isso aí? Ele conhece. Ele conhece. Ele conhece como se formar as todas as pessoas. Então, ele conhece alguém aqui. Não, ele conhece ninguém. Ele conhece. Não conhece alguém. Ele conhece pra onde? Ele conhece ele conhece Né. Ele conhece tudo. As pessoas de estar. Então, quando a gente está sendo o fato de que a gente está abduzcan, Não tem nada de quem são os santos e bimarjunas. A gente está abduzcan e até que a gente está abduzcan. Nesteeste, eles não estão abduzcan. Porque eles têm abduzcan. Vocês têm abduzcan. Vocês têm abduzcant. Então, segundo um Deus ou dois abduzcan. Eles não estão abduzcan. Vimarjunara... Puxa... Vimarjunara... Aishtelai... Este é o que ele... O que ele diz! É o que ele diz a tantra. Ele diz que ele diz que ele diz que ele diz... Que ele diz que ele diz que eles dizem e perguntar o que ele diz... O que ele diz para ele! É uma grande outra esta... Para ele... Deja o que eles dizem... Para isso, o que é que é para quem é a gente que é a gente que é a gente que é a gente. Esse é o que é a gente que fica. É gente que vê. Então a gente que vai ter seu nome. Não é essa gente que vai ter falso. Porque você não vai ter falso. Você não vai ter falso. Isso é bem o motivo. Se Ele não vai ter falso. Isso diz assim. O que é o que é o que é o que é? Não se torna a fulhu-fulhu, eles não se torna a fulhu. Por isso, o que vocês têm um fulhu-fulhu? Por isso, eles não se tornam a fulhu-fulhu. Então, eles não se tornam a fulhu. Isso é um fulhu-fulhu. A palavra de Deus é de Deus. A Shreya-Tope-nantara. A sneha-Tajanti-Devesu. A Tathanyesu Apichasputam. Isso é um fulhu-fulhu. Ele não correuvä em interesse e não é a palavra de Estrela e a palavra Pai Marjunaridharu. Isto com a palavra de Dhrثرashtra. Isto com a palavra para Dhritharashtra. Isto com a palavra Dhritharashtra não se deu. Não se deu. Não se deu. Dharashtra não se deu. O que é isso? Você ama quem getiu. Você não dá Второй somberta… Você não sabe que gêndoocused… Você não conheceiah em campo a victoria? Ele não conhece manel…" Sim e vamos continuar a kunharacê. E ele significa que leva ao Padua para quê? Amém. 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 Não ele sente fracasso como cheio de Deus e não se sente forte. Ele não conseguiu. Para saber que ele não se torna de fio. Para dizer que ele não se torna de fio. Quando ele está construindo, ele não se torna de fio. Ele não se torna do fio que ele não se torna de fio. O que é isso? Dhritarashtra Amém. 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 ете a teoria. Para que isso você, vos exemplos dizia, não é backedido de Deus não está com Yu-Hurra, como vai dizer. Seja em Porque você não se desiste, você não se desiste, você não se desiste, você não se desiste. caes de asurara chakravarti caes de duchientara chakra varthi aagli isto d trees O que é que você? Deus ou Pujam para Deus? Deus ou Pujam para Deus? Ele diz assim Dharmadikaryama piyasyama opadishyat Quem não pode dar uma dharmakaryama? Ele não tem nada a darmaka É que você não sabe isso Eu não sei que você não sei Eu não sei que você Nelho e você não sei Doutrame Amém. 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 No klima indigente, como você fez isso? Não foi a culpa dela, não é a culpa dela. Nesse mundo está responsável do mundo. No somente então você não escolherá. No dom şekil de verdade. No domingo sua culpa, você pode escolher e eles. Mas não é a culpa dela. Ele escolhe seu pai. Como fazemos isso? Como você escreveu em Bírio? 收看 nasa 65% vissa e A gente não sabe muita diferença. Um Jayshpriote epihivayam kridaya prajatta Harrahattvameva-gamit Ha Bhavataiva-rajjaya Não estavam acompanhando aquilo que comprasão ouezejala silk App Maihantam a lista a Prayoga E ele dispense como Dhratharsha Eu estou um e-cobre Ei, você é minha irmã Você é minha irmã o que você faz, se encontrar a lei Quem não faz a lei, não faz a lei Ele disse, no mundo faz a lei Você mora em casa, quem não faz a lei Quem não faz a lei, quem tem a lei de determinado Quem não faz a lei, não faz a lei He diz, não faz a lei Deixe-se descanso. E não tem nada. Se não quer dizer que você está dizendo. Você não quer dizer que você está dizendo. Assim diz que ele está dizendo. Ele está dizendo que ele está dizendo que ele estava dizendo. Ele se diz. Está dizendo que o povo está dizendo que ele está dizendo. O que é isso? Mas não é isso? Deste isso significa διαvolver! Isso significa que dar o lado ou seja publicamente e constrói? Não seja Pho Mô, nooso quanto ele compra o exponential. Ou fique ou Ты頭 hade ugly ang derselument. Quemprues时 não entstevi num livro routinely? Agora você compra o suficiente. É uma coisa não está arrivé com prejuízo. Ele diz que ele não se tornou. Nathmartha, madinating, matatishudda, lyukaprasidda yashasasas Davakaccirthināshah Asminimittamiti dukkamatohisarvepi Icchamamartumatanakkuruchapyanugnaam Adikke, idu nanagagi nanei dukkapadatta illa antheilatana matthi Nanigoskara nanei eno a rájana pavivaraja pavveli kudubeku Inta aaseid enti tilukkovedan nanegei antheilatana Iden illa nanegei Adher yeen ondre nama vamshadakirthi halakta aile enta dukkha agtada Nammu vamshadakirthi yargo kottidiri yaro bandhu kutidda aryanta matatkoldidda aral jana Nammu vamshadakirthi yena agilikka illa yochane amadu Yochane amadu yochane amadithya avansarthi yadrho kudda Nini kandukkaanasodala kivi yantukkeelustadalla anthe Adha adhra kudda matatya yana adhro kudda Asminimittamiti dukkha matohisarvay E kaurana dinna nanei dukkha inniyahu idu illa anthe Inniyani naneigyan illa appah Naneigyan illa yevamswa putravacanamsanishamya raja Dhritarashtra ni ka alli tanakalu kudda kalipravesha irllila Kalipravesha adhik hevamswa putravacanamsanishamya raja Dhritarashtra ni ka alli tanakalu kudda 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 Dhritarashtra ijali tarakallalala Piten mehrashtra ntenfaj Dhritarashtra ni ka nita Kapo nita Piten ka nita Dhritarashtra ni ka nita Kani ka nita Uma coisa que, em sua alma ao longo e espами a você é bonita. Por isso, quando você dar a porta em picturesqu quando você diz um revésimo, mas simplesmente você dar para o realzinho. Opa, que você não escreveu para me dizer. Por isso, você não escreveu para mim a Quem virá banha nos operating no gain da fauna Quem virá banhi nosません Hventude? Você não dieser Desde que nothamos, mas não ha merchente Queremos dir1 as Blas We Ő para te dar uma olhada Em caro teu presidente SQL comigo Som citado, aparel para mim Quem compara assim fala sobre Fatima Ame as Malha tem como me fazem como eu A vida acha que você quer, Chido inserir Avertir Russian. Eu posso dizer, como você vive aqui neste mês, estamos dizendo paraforme o pesado. Bem, você nãoốc em você ainda está lhe a spoke does somebody. Como eu somente prefere gastos ou anda nos preocupações? Quem está atendefor? Você prefere. Qual é você iria-me na sister? Quem vai ter morrida na otroiyosaulation? 1. Então nós estamos notando. Nós não vamos dar um grandeza. Nós não vamos dar uma grandeza para nós. Nós vamos dar um grandeza para nós. Nós vamos dar um grandeza para nós. Nós vamos dar uma vida. assim, viria essa vida, eu. Nós vamos dar esse mundo a minha vida. Então, esse mundo está e passando seu dinheiro. Eu vou dar essa vida. Então, você não vai dar uma vida. Bem, você pode dar um espírito para assistir não. A vontade do que faz isso. Cai a medir aめて e faz isso de novo. Son. Você vai abrir dentro do nosso veneno. Você deveets de novo. Então, a palavra de Kali Prasso chanagha é 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 de Kudle Eva nishamya gaditam sutahardha pashai atakrushyatashosanru pohraridhecharech accha accha yaiva Então, o que ele fala com a palavra de Kali Prasso chanagha é de Kudle Ele diz assim, O que ele diz? Ele diz assim, que ele diz assim, ele diz assim, ele diz assim, Duryodhana, senão eu sou a presidente, que eu não digo. E eu disse em todos os discursos, eu disse assim, o que você diz? Dhrithrashtra disse que ele era um salpo, ser um salpo, ser o salpo e ser o salpo. Você se vê no Badi-se. Não te時 embrande em parte de uma palavra de Mali-se, mas não nos sentimos. Então Badi-se de uma forma. Então, Drithrashtra dizia a Dhrithrashtra. Conforme a Dhrithrashtra da Badi-se. Primeir na Badi-se para mimห. E o bairro dizia no Badi-se. Você dizia a letter. Conforme em você. Deu respeito. Sita-Aha-Pita-Ram-Shakunim-Nirikshah, Srishto-Maya-Vidiri-Hadhyashrunu-Shvatanchah. Eishtu nana kani-kani-thi enna kalthadhu 25%, 75% nana svanta kalthadhi nennta. Adi allah, ene nana maadiddi nenntu nini gheldathe ne kheldu ondha. Yavuriti kalasli ke upaya maadiddi nenntu. Enne nila maadiddi nenntere, mudulneddagi nana maadirodhe nenntere, Dhrunachariyara maagadalalla, Ashwatthamachariyarhu, avur annan nan kadi ilakkoondi iddheni eenthi. Avur nana kani hedi dante keldutta re, nannan pakshadal iddhaare. Dhrunachariyara maagadantta, Ashwatthamachariyarhu, draunerhi nasti sadrusho, balavan prathāpi, avur entaura Ashwatthamachari, mahaapratāpikoglu, balavantharu, avur anandarali ninto horadilikki satsadhdhye illa. Os seres amados que soumã-mã-bahu-vidai e paramay-ru-páyai e bára upáyavanna-mádi-nãã-na-não-não-kadeg-seher. E assim por isso, doutrasse para dizer que não tenham o que a gente trabalha porque você trabalha por nós. O que você trabalha por nós? O que você trabalha por nós? Se quer dizer que se é o homem que precisa de aquele homem, o homem que precisa de aquele homem, o homem que precisa de aquele homem. A verdadeira observante é para você que você quer dizer que você consegue dar uma forma. Para você ter a guarda com essas coisas. Você está prestando com essa forma, de que você não consegue dar uma forma, muito. As pessoas que você quer dizer que você quer dizer que você está respondendo. A shvathama chariyari goskara vagi Ourore A vaneke halukod vengu Bikshayana beedi kondho Dronacharu Putravya moha A vanekei Ashvathama chariyari Dronachariyari 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 Nitovasham vashagato Syaçamathulena Sakampita Tamanuchayshanadiprasutaha Então, a pessoa está prendendo o que eu estava fazendo o que eu estava fazendo o que eu estava fazendo. Então, o que eu estava fazendo o que eu estava fazendo? Ele só estava fazendo a minha primeira vez. Ele ainda não tava com o que eu estava fazendo. Amém. Ele não está a palavra. Então, ele não está a viagem. Ele está nos sentados. Ele está a me enviar. Ele está a me enviar. Não é só isso. No dia ainda, ele não tem a palavra. Ele não tem a sua palavra. Ele não tem a sua palavra. Ele não tem a sua palavra. Mas eu falo dele. como era tão grande. Como ele deu aquele que o que ele deu. Ele deu muito lado e ele deu muito tempo. Como ele deu aquele que foi o que ele deu. Nesse tempo, por isso que ele deu. Que eu o tempo. Eu esqueço. Eu estou em acima. Vamos ver que ele deu. Não é isso que ele desceu. Ele não pode fazer isso. Ele chegou a isso também. Ele foi aqui. Ele diz que ele não se esquece de fazer o que ele não se esquece de fazer. Por isso que de Deus nem razre Mimi não está agradecido por qualquer coisa e não agradecido. Quem gosta legal na vida de nós natalizamos no deixa deى amig단ados. Quando quando다가 ele disse que o dragima O que Jesus dizia que há para dizer para Arjunan. Amma magata apichai shakarnaha ishtela ai tala agagi arjunanannu kuda samharamallik ke namakadili karana iddhanai karana iddhanai Yalrannu gil arjunanannu gilthi vendre in dharma raja nakula sahadeva yarela dodvicharave anayaswa kolubodavur nilrannu kuda Adher ondhi samashe enthiedi edhano bheema iddhani abba bheema iddhani avunannu kollodhu maatra solpa kambira Adhi kya Bhemana n Defensee habea hukuda nAla upon cli afannya Saad si걸 otra fattoэhood midrani maata disperse madha Adhi kya mash supportive a zwischen burwasarteng palier귀 pulita Ta take 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 tidy Dura-dura-dura-basta-dura-va-sa-so-hi-mana-vodhya-maya-grihi-ta-ha. Muvatthu-savira-mantra-galan-na-upadhesha-paddhe-dhi-ni-i-i-n-thi-da. Muvatthu-savira-mantra. Muvatthu-savira-mantra-galu-kuda-yentha-ddu-and-dre. Muvatthu-savira-mantra-gal dicho, Muvatthu-savira-manter-galan-na. Muvatthu-savira-mantwidha-guna- potent瑞gal.. Muvat Muvatthu-savira-malam-na-na-hvi-tha 최ärما-ne-n-azim-elujah-grihi-ta-dhi-ba-nito. Bat- OA-hya-man- references in Elise discussesr Karena Aggängen. 1. 2. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 6. Seuước do inês de conversa porque Seguибо neste modo eu dissem None do deswegen eu falarei Nem minepe database Quem é isso neste momento? Que é o VersoAL? Strichten online Quero dizer que não é assim Que é que você decida Se vocêrh dizer 5 mil Se você quer dizer que É o quê O crumbs de bellas Ele pode dizer 5 mil Não é possível. Ele está fazendo um bom dia, ele vai fazer a palavra e ele vai fazer isso. Ele não vai fazer isso. Este é um bom dia. Este é um bom dia. Ele vai fazer isso. Então, eles queriam ler eles. Não me lembro. Ele não vai fazer isso. Ele vai fazer um bom dia, ele vai fazer um bom dia. O que é que era de pelo rádiz? Ela não pergunta. É uma maneira exerinada. Diz o que concorda que se fala de Jesus. Com licença de Jesus. Os pedidos escorros de Dhritarashtra. Os pedidos escorros de Deus. Diz o que é que é de Doutor. Diz que ele segue o homem, como fala de Jesus. Mas ele diz que ele se deu a sua família. Ele ainda se deu a vida e obrigado. Além disso, ele não disse que esse coração gostou. Quando ele de outro corpo a Deus, ele permite ver que ele excedente para o que ele diz que ele deseja. Ele diz que ele adorou o que ele en饉 e não tentou. Não é o que ele deseja. Ele diz que ele deseja. Como que ele deseja? Ele diz que ele não se вполне. O que é isso? Não há nada, não há nada, não há nada. Não há nada, não há nada, não há nada. Não há nada, não há nada, não há nada. 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 Não há nada. Não há nada. Não há nada, 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 não há nada. Não há nada. Não há nada. Não há nada, não há nada. Não há nada, não há nada. Não há nada.